Aline, como o homem tem que ser pra você? Eu gosto de homens engraçados Piada, Djalma? Eu sou muito ruim Eu gostei dessa! A prata está com você Quando você está procurando a namorada, como você espera que ela seja? Inteligente Eu vou ficar na porta dos vestibulinhos, ver se eu encontro alguma 7x7 Ah, você gosta de mulher inteligente, mas 7x7 é muito pra você É por isso que eu quero alguém entender, pra falar tabuada pra mim Ele parece aquele cara que vai vender cerveja, uma é cinco O cara fala assim, faz duas por dez Aí você me quebra, né? Qual lugar mais esquisito você já transou? O banheiro Mas da onde? Se falar do Habibs, eu vou te achar legal Se falar do banheiro da tua casa, eu vou falar, porra É a casa de uma amiga Qual lugar mais esquisito você fez, amor? Amor Amor Lembrei muito daquele amor Daquele amor não, daquele meme Lembrei muito daquele amor Eu não faço amor Eu fodo Com força Com o que a gente gosta, a gente faz o amor, né? Ainda tem uma dedada no cu, um bagulho esquisito assim, mas é amor Eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquisito assim, mas eu vou te achar um bagulho esquis